Max Verstappen lidera os treinos livres e Alexander Albon é a grande surpresa. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tivemos as duas sessões de treinos livres para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, acompanhei com os membros do canal, foi bem legal, o pessoal conversou bastante, debateu bastante e temos alguns dados bem curiosos para falarmos sobre o treino livre. Primeiro eu quero começar com alguns comparativos, no caso eu quero que você repare bem no comparativo entre Verstappen e Carlos Sainz, você repara que Carlos Sainz foi mais rápido durante boa parte da volta, o que é interessante. Aqui nós estamos pegando a melhor volta de Sainz e de Verstappen como uma simulação de classificação. Perceba que Verstappen ganha bastante em entradas e também em miolos de curva, enquanto Sainz está ganhando bastante nas acelerações, períodos inclusive de velocidade máxima. Quando olhamos o delta conforme está aqui, você vê que Sainz foi mais rápido apenas durante um pequeno trecho no delta em si, mas depois ele foi se mantendo cada vez mais rápido que o Verstappen diminuindo o gap e em frenagens específicas o Verstappen abria, talvez um estilo de pilotagem ou uma confiança maior no carro. Leclerc não fez a segunda sessão de treinos livres por um problema elétrico, inclusive eu li lá no Ferrari News que parecia ser bem sério o problema, eles passariam toda a tarde tentando resolver, tentando identificar o que havia acontecido. Então a situação não está boa, quem sabe, dependendo aí do que for, Leclerc possa até mesmo ter que pagar punição. Vamos torcer para que não seja nada demais e para que não prejudique a sessão dele de treino livre 3 e também de qualifying. O outro comparativo que temos aqui é com a sensação do momento, o Alexander Albon. Você vai reparar, apesar da imagem ser um pouquinho ruim de ver, o Albon é essa parte mais clarinha, o Verstappen é a mais escura, você vê que o Albon foi mais rápido que o Verstappen também em, sei lá, 50% da volta, talvez um pouquinho menos que isso. É interessante, ainda mais que você vê que Albon foi mais rápido que o Verstappen naquele iniciozinho, no mesmo início em que o Sainz também foi mais rápido que o Verstappen. E depois disso ele foi perdendo tempo, assim como o Sainz, só que não recuperou no setor 3. Ele não consegue tirar a vantagem do Verstappen e vai só aumentando, muito provavelmente por conta da limitação do carro da Williams. Que mesmo sendo um carro ruim, tem andado bem nessas últimas provas e devo alertar que os upgrades aparentemente estão fazendo um efeito extremamente positivo. Se você olhar de forma geral, as equipes que estão mais atrás, como McLaren, que oscila muito, e a Williams, tem apresentado uma performance mais chamativa nas últimas provas, a McLaren principalmente com atualização na Áustria, e isso significa que as equipes que estão tendo mais tempo de túnel de vento, têm essa possibilidade de desenvolver os seus carros. A Aston Martin fez isso de um ano para o outro, a Williams aparentemente está conseguindo evoluir, e a McLaren a gente tem uma expectativa muito grande sobre o resultado dela. Agora o comparativo Russell e Verstappen, o Russell também é o mais clarinho, enquanto o Verstappen é o mais escuro. O Russell ficou bem para trás, e aqui eu estou colocando o Russell porque ele foi a Mercedes mais rápida nesse caso. A situação da Mercedes nos treinos livres foi um pouco curiosa, eu vou entrar nos gráficos já já e vou explicar melhor. Mas nós temos aqui, olha só a diferença aumentando, e mais uma vez o Verstappen perdendo no iniciozinho da volta. Isso aqui pode ser apenas que o Verstappen saiu da última curva mal, talvez por isso todo mundo esteja mais rápido que ele, mesmo que por pouco nesse trechinho específico. Depois disso você vê que ele vai abrindo muito dos seus rivais, só o Sainz que conseguiu dar uma diminuída nesse gap do terceiro setor. De resto, Verstappen tem sido dominante em basicamente todos os comparativos, e é o grande favorito para vencer a corrida, não tem muito o que dizer quanto a isso. Vamos passar por alguns dados do segundo treino livre. Aqui nós temos o gráfico de velocidade máxima, em que a McLaren foi a mais lenta e a Red Bull a mais rápida junto da Ferrari. A Aston Martin parece estar começando a evoluir nesse quesito, apesar de ser um carro que está sofrendo muita instabilidade quando diminui a carga aerodinâmica. Então eles precisam de asas com mais carga, o que prejudique em pistas como o Silverstone, por exemplo. A Mercedes estaria lá embaixo também, e aqui eu vou colocar um asterisco. Eles estão pegando a melhor volta de cada equipe. E existe uma certa, entre aspas, teoria do Fórmula Deira Análises, de que a Mercedes estaria correndo com o modo de motor mais fraco nessas voltas lançadas. Isso porque o período de aceleração máximo da Mercedes foi o mesmo do da Red Bull, só que o tempo de volta foi absurdamente mais lento. Então seria justificado isso por um modo de motor mais fraco, o que faz sentido principalmente quando entrarmos já já no ritmo de corrida, que aí você vai ver que tem coisa errada com o que a Mercedes está apresentando aqui. Ainda pegando sobre a volta mais rápida de cada uma das equipes e dos pilotos, você tem uma tabela feita também pelo Fórmula Deira Análises, que nos ajuda bastante a entender o que está acontecendo. Se você focar somente nas equipes ali embaixo, vai ver que a Red Bull é a mais rápida, a Ferrari vem em segundo, e aí você tem a Williams e a McLaren à frente das outras rivais. Isso é curioso, mas lembrando, estamos falando aqui de volta mais rápida, não de ritmo de corrida. Só que McLaren e Williams ali em cima, com certeza, chama bastante atenção, porque são equipes que nós nos acostumamos a ver no meio do pelotão. Então na frente deles teria ainda a Mercedes, por exemplo, e provavelmente a Aston Martin. Mas não é o que acontece aqui. Enquanto AlphaTauri e AlphaRomeu continuam lá atrás amargando posições ruins, o que nos mostra que ter mais tempo de túnel de vento, de desenvolvimento, nem sempre vai resultar em carros melhores, porque depende muito de como a equipe desenvolve isso também. Agora a tabela mais importante que nós temos desses dados do Treino Livre 2. Eu estava olhando um por um, tal, mas aí sempre tem uma alma caridosa que faz a tabela e já deixa tudo machigadinho pra gente. Inclusive o Twitter dele tá aqui, você vê na tela ali embaixo. E também tem o Fórmula Uno ali, não sei, pra ser bem sincero, se é um jornalista do Fórmula Uno que botou. Mas enfim, de qualquer forma você tem a tabela com os principais nomes e as principais equipes, e é aí que a coisa fica legal. Olha só a média de tempo ali no canto inferior esquerdo, em ritmo de corrida de cara com posse. Verstappen foi o mais rápido com softs, e aí você tem Hamilton, Pérez, Albon aparecendo ali. Olha só o álbum andando relativamente bem. Só que eu vou fazer um leve questionamento aqui. Eu me recordo de ter visto o álbum de duros fazendo na casa de um 34,5, um 34,4. Será que esse dado aqui é realmente dos softs? Porque eu não me recordo do álbum ter feito long run de softs. Posso estar falando uma grande besteira, mas eu vi ele fazendo long run com os duros. De qualquer forma, sendo duro ou macio, o álbum está entre os cabeças nas simulações, o que é impressionante. Se você vê, o Russell está meio fora de lugar ali com o 33,7, mas o ritmo da Mercedes foi muito bom sim. O você vê o Hamilton com o 34,0, lembra daquilo que falamos do motor agora há pouco? Pois é, aparentemente a Mercedes tem sim um ritmo muito forte de corrida, e deve ter subido um pouquinho o ritmo do motor ali, o modo do motor, para ter um ritmo de corrida legal. Eles podem estar meio que blefando, mas claro, não vou dizer aqui que vão vencer a Red Bull. O Verstappen é o favorito e você deve ter uma briga legal do segundo para baixo ali, até porque o Pérez se tornou uma Red Bull alcançável. O mais provável é que ele esteja ao alcance das rivais. Só que nesse caso, nós teremos uma Mercedes, Ferrari, a Sam Martin e também o Williams e McLaren disputando o mesmo espaço. O Williams e McLaren talvez um pouquinho mais atrás, mas ainda assim ali numa balada muito próxima, e isso é animador para o grande prêmio. Lembrando sempre a vocês que treinos livres não são conclusivos, mas sim indicativos. Isso pode acontecer, tem chances de acontecer, por vezes. Vemos que os dados dos treinos livres se concretizam na corrida, mas também não posso cravar aqui. Pode ser que as equipes principais tenham dado uma segurada nas simulações, assim como a Red Bull fez na Áustria, por exemplo. De qualquer forma, a simulação tanto de soft, de médio e de hard foi muito compacta. Dá para ver que o grid está próximo, pelo menos nessas simulações, e eu espero que seja assim também na corrida. Diria que a McLaren é uma surpresa, assim como a Williams, e diria também que a Mercedes pode vir forte nessa briga pelo segundo lugar com Hamilton e Russell. A Aston Martin foi um tanto quanto apagada no treino livre, e a Alpine também oscilou entre bons e maus momentos, eu estou com uma certa incógnita em relação à Alpine. Para saber o que é e o que não é, somente esperando, aguardando o grande prêmio, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!